oi sejam bem vindos todo mundo sabe que esse vídeo é vídeo pra alô né alô especial aqui do canal do mas se chama mesmo doutor gore é tão aguarda aí ó vai vir um barulhinho aí e ah não sei não olha a vinheta aí vamos pro vídeo fui estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal do doutor gore muito obrigado para você que está acompanhando nossos vídeos e vou ter que começar de novo que eu esqueci de fazer um negócio agora vai estamos de volta para mais um vídeo do canal do doutor gore estamos de volta esse vídeo é o vídeo intermediário é o vídeo onde eu vou mandar alô para aquelas pessoas que eu não peguei o papel eu não peguei o papel cadê o papel eu não peguei o papel e isso vai comer tempo do vídeo e eu não vou conseguir ver no celular aqui com a mão assim não dava coisa eu vou lhe pegar tá eu volto já tava pertinho ali o papel papel tá aqui ó dois eu fiz dois eu fiz meio errado mas tudo bem então nós estamos aqui para o vídeo que eu falei pra vocês que vai ser o vídeo de alô eu vou mandar alô para quem comentou no último vídeo e tem um canal que eu vou mostrar o canal vai aparecer pra vocês pra vocês seguir vai ter também os vídeos que eu falar aqui vai estar todos na descrição desse vídeo ok pra vocês visitarem e saberem se tá legal se tá dentro do 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 padrão eu peguei pela ordem que estava lá não sei se a ordem é do primeiro segundo terceiro mas enfim e vou fazer um pedido pra vocês não escreve esse negócio de a estou vendo seu canal tô escrito não isso daí tudo bem agora sim a passa no meu canal por favor não escreve aí não que tá entrando muito no spam e eu tô com preguiça de ir lá e ficar tendo que liberar então você escreve outra coisa e não precisa falar isso vocês comentaram meu canal eu vou nos seus não precisa nós estamos sossegados onde começa aqui a tá quero o primeiro o último que tava aqui né o último último assim o primeiro de cima o último que foi feito mas o primeiro de todos é o pratinado sou obrigado pratinado sou pela visita no nosso canal espero que tenha gostado do nosso vídeo também vida no sítio é muito bom vida no sítio é muito bom é gostoso o seu canal eu gosto de ver coisas do campo eu já morei na roça também e eu acho muito legal reviver esses momentos legais e você faz uns vídeos muito bacanas daniel castilhos obrigado seja bem-vindo esse é novo eu não lembro do ser não em mas continua por aí tina poeta oficial um beijo pra você tina poeta volte sempre que eu tô devendo um vídeo pra você mas eu vou fazer pode ficar sossegada johnny z o johnny z fez um comentário porque eu comentei no vídeo dele e comentou no meu mas eu acho que não vê meus vídeos mas tudo bem aqui né comentou eu falei que ia falar tem que falar droga um clássico é o capivara do oeste selvagem dragon clash muito obrigado pela sua presença por ver meus vídeos e deixa uns comentários bacana eu fiquei até meio coisado eu me senti um youtuber de verdade os comentários do dragon clash obrigado viu dragon volte sempre que hora que a coragem bater forte no seu peito você volta pra nós aqui e vem ver nossos vídeos real da telis obrigado pela sua eu ia falar obrigado pela sua sintonia por causa da rádio mas não tem nada a ver com sintonia obrigado pela sua presença rialda você também volte sempre eu gostei do seu canal e muito obrigado pela sua presença esse daqui dispensa comentários a filia dex nosso professor a filia dex que tem aí uns personagens tipo homem-aranha o hulk e ele fala agora ele postou um vídeo legal aí pra você ter cuidado com o hepatite é hepatite eu acho que é hepatite não foi hepatite tudo bem mas não foi se não foi para ti na edição escreva o que que é tá é isso que isso por isso quer dizer que vou ter que ir lá ver o que que é porque senão vai ficar errado mateus e isabela baptista eu vou ter que falar assim agora baptista para poder ficar chegado ok leandro ferreira bonecos leandro ferreira bonecos ele é um dia que eu não tenho um detalhe e ficou do avesso negócio para a gente fica aqui na minha perna o leandro ferreira bonecos ele é daqui de bauru ele é um de menção bauruense ele faz uma pet ele faz com o nosso ele faz de tudo isso não faz esses então um negocinho azul passou antes do vídeo é ele não faz dele não faz não mas ele coisa de ouvir se vai dar para mostrar certinho aqui ó a camisa que ele me deu o leandro ferreira bonecos tá aqui ó bonecos l13 ele gosta do número 13 tá ele é chonado pelo número que não tem nada a ver com o pt não é por causa de negócio de de sei lá eu não sei do que que é mas tudo bem tá aqui ó e tem aqui ó o número dele para contato se você quer entrar em contato com ele tá vendo aí ó ver se dá para mim olhar aqui e ver e mostrar o negócio né o telefone dele aí o whatsapp se quiser entrar em contato o canal dele vai estar vai vai aparecer agora vocês mostrando aí o canal do leandro ferreira bonecos é o canal dele tem um vídeo lá é aqui tem um vídeo do boneco que ele fez que foi lá no shopping ver o filme e nós e pode ver o vídeo no nosso canal ok ok então você viu aí o canal do leandro e você visita lá e vê que vai gostar ele é muito gente boa e ele é gente fina e ele não tem frescura se gostou gostou se não gostou também não gostou não tem meio termo não aqui temos também a sarat alita obrigado sarinha obrigado pela presença em nosso canal obrigado obrigado fazer assim é você tem que pôr não querendo dar trabalho para mim eu já tô querendo fazer um vídeo com pouca edição para poder colocar no intermediário está querendo dar mais trabalho para mim bigato mas seja bem-vindo vai lá no o canal do bigato também eu acho que nem tapou no vídeo mas quando vai lá e vê como é que é vai que você se inscreve aquele colocar você fica a júlia cianpanis também é nova no nosso canal a júlia cianpanis seja bem-vindo viu querida desculpa qualquer coisa que você vê no canal e fora de tradução mas tudo bem morando em portugal by ariana barbosa ariana barbosa mora em portugal o legal desses canal desses canais de outros países que mostra pra nós brasileiros a aline outro dia colocou um vídeo ela não comentou que a aline deixa eu ver aqui não não tem o nome da aline mas ela fez um vídeo do viajante de trem na itália de graça filha ela morreu aqui no brasil onde de treinar de tudo um pouco bai monique garces daqui não podia fartar nela está sempre comentando aí eu também estou sempre vendo os vídeos dela seus vídeos são deliciosos de se ver muito obrigado também por você ver os meus vídeos como ela falou que gosta dos meus vídeos ele disse que aí eu quase não vejo tá eu vejo só os que eu pá mas eu disse que ela achou legal de vez em quando ela não tem o que fazer que ela lembra até o doutor agora vai lá e vem e vem ver brincadeiras da tia mel um beijo para tia mel e para as duas menininhas dela ela faz vídeo ela diverte mais com a menininha mas tudo bem ela não diverte mais com as menininha verdade manda um beijo para ela beijo para tia mel também obrigado pela presença viu estavam saudades de você vander dog ninja é um canal de motovlog tá ele é daqui de bauru ele tem uma motona da hora vai lá no canal vai lá no canal dele todos vão estar aí na descrição hein por favor se clica pelo menos nenhum se quiser clicar em nenhum vai no do leandro do leandro hoje é o de destaque aqui do canal meng de wolf também aqui de bauru só para comentar fazer umas paradas tá é parente da lei de faria agora eu esqueci quem é acho que a gisele é gisele filha da lei de faria então um beijo de você tá gisele daqui a pouco tem programa hein por favor acompanha nós lá no programa da rádio viu gente todo dia das 8 às 10 da noite noite 87 é na 87 fm de bauru depois vou deixar não vou deixar aí deixa aqui deixa aqui é onde eu parei bete para meninas betinha um beijo para você menina tá brincando na praia lá com as bonecas tá abrindo os presentes eu gostei do canal não dá um beijo para sua mãe também viu sua mãe não comentou aqui tá tá valendo seis duas mas é como que é o nome da mãe dela a nossa mãe dela tá aqui sim agora que eu não lembro é a b rodrigues que é a mãe dela aí não sei eu não sei eu não sei eu não sei mas se for beber um beijo você se não for filha fica a pampa ela mora na praia foi embora eu nunca fui na praia ou vem aqui para ir na praia eu mostro você não vamos ver qual é que é vamos ver que não é conversa o negócio onde eu parei raposa ensina o canal do raposo é legal porque ele ensina as coisas pra molecadinha esse dia ele fez as esferas do dragão do dragon boy vem fazer um pedido ele comeu a esfera tudo bem que a esfera da comestível mas não é para comer a esfera fi é vai um pedido legal ao meu canal com 10 milhões de inscritos já era só que depois espera vai voar mas tudo bem maravilha marilene ramos a marilene ramos ela escreve poesia e ela escreve letras e canta junto com o nosso amigo lá que eu nunca lembro o nome com que o nome dele aurelio aureliano é um negócio assim aurelio toca muito em violão guitarra cavaquinho galinha no terreiro ele é legal ele é legal onde eu parei edna a rede é a esposa do crowd é o crowd é o crowd é ouvindo a rádio lá vizinho morre do outro lado da rua assim eu a rádio é do lado de cá você sai na rua não é fala lá no programa e o crowd nem precisa ligar o rádio ele escuta lá na casa dele sem precisar sintonizar aliena mundo tem uns vídeos meio assim como que eu posso dizer os vídeos meio não vou dizer tenebrosos mas coisas de mistério coisa de lubizum coisa de eu não gostei do negócio mãe aí que você fez o último que pega molecadinha que pega criança não gostei daquele que dá um bicho papão da era moderna aí eu acho que aquilo é conversa os caras ganhar dinheiro faz já vai sair um filme do carro inventando essas conversas aí mas tudo bem vamos lá que o vitor ficando grande victor gameplay obrigado vitão bruno protácio bruno protácio bruno protácio gameplay que o vitor deve ser de coisa de joguinho né eu vou ter que ver lá eu tô fazendo os gameplay também mas o meu tá ficando meio rabiscado gabi epiclan eu vi um vídeo dele ontem comentei para mim eu vou ver fica eu tomei sem tempo com o bagulho mas se der tempo aí eu vou fazer um bom vou ver se eu consigo fazer um banho preciso eu tô devendo um banho para a amiga do ossos está o as também não comentou nos vídeos tem muita gente que que é meu amigo e não comentou nos meus vídeos viu vou chamar o bicho papão por seis e a tia paula silva tia paula se viu o bichinho azulzinho aí no começo né é legal também ele é legal ele gostou de seus vídeos lá da menininha que é no coisa dos idosos é legal e também a gente termina com a anjo santos chegamos ao final de mais um alôs especiais para todos que comentaram no último vídeo e teremos mudanças esse vídeo aqui vai sair na terça-feira e o nosso vídeo oficial vai sair na quinta tá bom combinado então combinado e no final desse vídeo vocês terão cenas dos próximos capítulos que algumas cenas do vídeo que vai sair na quinta-feira então os vídeos de alôs vão para terça-feira e os vídeos oficiais os episódios vai vai ser o episódio acho que 29 vai sair na quinta-feira e esses vídeos que são os alôs para quem comentou no último vídeo vai sair na terça o combina a não ser que tem algum problema aí não é ruim os vídeos aí para pôr no meio e também mas ok tá para ficar sossegado para vocês poderem assistir tudo vamos embora então embora né embora quanto já deu já deu bastante tempo do vídeo não pode passar de 10 minutos diz que é para fazer vídeo curto eu não consigo fazer vídeo curto tem muita gente aqui para falar no negócio só muita galera muita galera e nós vamos embora e falando para vocês que futuramente vamos fazer um vídeo falando sobre racismo e outro falando sobre inscrições mas o próximo vocês vão ver agora aí o negócio os algumas ceninha ou só uns umas fotos eu não sei que eu vou colocar vai colocar alguma coisa aí eu estou indo embora porque já deu a nossa hora ai 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 tá chegando a hora tá chegando não já chegou é o vídeo já está acabando meu bem e eu tenho que ir embora fui e aí gostaram a gente volta hein ok 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 você não me fez fazer isso não ficou bom tem que fazer de novo é a última vez que eu venho nesse canal ok 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 fui e aí e aí e aí